Música Seu Paulo, a gente agradece muito mais uma vez a confiança na gente, no nosso trabalho Vocês continuam sendo parte da família Santo Inácio, parte importante da família Santo Inácio Senhor Dona Carmelita também E a gente quer agradecer muito essa parceria aí Felicitar muito vocês por essa nova conquista A gente tem certeza que essa casa aqui vai trazer muitas alegrias para vocês também daqui para frente Para o senhor e para toda a família também Deixamos algumas lembranças aí dentro do motorhome para vocês guardarem de recordação E eu queria ler um cartão aqui em nome de toda a equipe para entregar para o senhor e levar para a dona Carmelita também Estamos muito contentes por receber vocês novamente para a entrega dessa casa sobre rodas Esse momento significa muito para nós, pois entendemos que vocês se apaixonaram pela estrada E decidiram seguir vivendo a vida em um motorhome Santo Inácio Nosso desejo é que vocês tenham muitas alegrias na estrada e momentos especiais em família Muito obrigado por ser em parte da família Santo Inácio Com o carinho de toda a nossa equipe aqui Eu posso dizer o seguinte, esperei com expectativa a conclusão dessa obra maravilhosa Acabei de receber três instantes Um pessoal muito simpático, muito competente E a equipe da parte industrial que realizou um trabalho perfeito e digno de nós De forma que eu sou velho veterano das rodagens pelas estradas do Brasil e do exterior E acho que de todos os motorhomes que eu tive até agora, esse aí é o mais avançado tecnologicamente Espero ser feliz dele Assim como espero que vocês sejam felizes aqui também Trazendo felicidade para todos que adquirem esse motorhomem Muito obrigado Obrigado, Sr. Pablo 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 Obrigado, Sr. Pablo